Nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, olha só, o HCT, o campeonato mundial de Hearthstone, começa agora, dia 24 de abril, hoje, eu espero que seja hoje, porque o nosso querido Dante o editor, olá Dante o editor, Dante o editor vai postar esse vídeo pra vocês no YouTube hoje, o HCT é o torneio mundial, com os melhores jogadores de todas as regiões do planeta pra decidirem quem é o fodão do Hearthstone, e nós vamos trazer informações especiais aqui sobre todos os decks, as lendárias que estão mais rodando, os decks mais valorizados, algumas curiosidades, e o ogrão será caster no dia 25 e 26 do mundial, juntamente com o Venom no twitch.tv barra KingVenomStream, o editor vai colocar aí na tela também, porque ele é extremamente eficiente. Bom, destaques, ainda não é o modo especialista, é o modo antigo com 4 decks, a serem, desses 4 decks por competidor, né, um será banido, e aí eles vão se enfrentar 3 contra 3, e o que fizer, 3 vitórias primeiro, vence. Basicamente, nós temos aqui uma tabela de pontuação, primeiro lugar leva 250 mil dólares, quero, inclusive, 150 mil dólares pro segundo, terceiro e quarto 100 mil dólares, quinto ao oitavo, 50 mil dólares, nono a décimo sexto, 25 mil dólares, é muito dinheiro, tá? Logo abaixo, querido Dante, nós temos a distribuição dos decks por classe, temos aqui Druida com 2 decks, isso é surpreendente, não é não? Sim, considerando que na ranqueada tá infestado de token Druida, principalmente nos ranks mais mais baixos, né? Uhum. É uma surpresa ter tão poucos, assim, né? 8 caçadores, 7 magos, inclusive, surpreendente também, 1 paladino, surpreendente, 1 sacerdote, surpreendente, 15 ladinos, nada surpreendente, 6 xamãs, 11 bruxos e 13 guerreiros, e aí o tipo dos decks, obviamente, os 2 druidas são token, os 7 dos 8 hunters, dos 8 caçadores são mid-range, temos apenas 1 mecanoid hunter, temos 7 de 7 magos, são magos de conjuração, 1 meca paladino, 1 priest de milagres, 3 miracle hulk, que são aqueles... Miracle, na verdade, não são aqueles thief hulk, não? Ladino de compra de carta, né? Basicamente. Ladino de compra de carta, exatamente. 12 tempos, 5 xamãs de controle, 1 xamã de overload, e nós não tivemos nenhum xamã de murloc, né? Exatamente, na ranqueada tem muito xamã de murloc, né? Tá até tier 2 esse deck. É um deck interessante, o xamã de murloc, um deck bem agressivo. Os 11 bruxos são o warlock zoo, que é o que tem. 5 guerreiros de bombinha, 8 guerreiros de controle. Aqui nas lendárias mais populares, nenhuma grande surpresa, né? Xilex é a melhor lendária em muito tempo, em muitas edições aí de... Veio com o laboratório Kabum, e cara, quando eu vi essa carta, eu falei assim, cara, isso aqui vai rodar em todo o deck. Ela roda em deck de controle, ela roda em deck de combo, ela roda em deck de magnético, ela roda em deck de agressivos, ele é que você simplesmente um must have. Então, está em quase metade de todos os decks. Metade de todos os decks. Isso considerando que nós temos 11 bruxos, né? 11 bruxos zoo, que são praticamente os únicos decks que não rodam isso aí. Leroy Jenkins é a segunda lendária mais utilizada, com 19 em 64 decks. Leroy que, de todas as cartas clássicas, talvez seja mais poderosa. O Harrison Jones está rodando muito, por ser um lacaio que também favorece, além de compra de carta, quebra de armas. Então, praticamente todo o deck de guerreiro está rolando o Harrison Jones, enquanto todo o deck de ladinho está rolando o nosso Edmund Van Kletto. Edmund Van Kletto se beneficia das jogadas de tempo, né? Quando você joga várias cartas no mesmo turno. E como os guerreiros estão dominando, temos aí o Doutor Kabum. Todos os decks de bruxo de Zulok tem o Solarin, né? O fabuloso Lampianima. Arquivista Elisiana, todos os decks de guerreiro controle tem. E o Capitão Pele Verde está na maioria dos ladinos. Como a gente disse, armas, né? Estão muito poderosas nesse meta. Então, Harrison Jones e o Capitão Pele Verde fazem muito sentido, né? É, você pega aí o caçador, está no meta, tem arma, tem o caçador de cabeças. O guerreiro de controle tem arma, o super colisor. O ladino de tempo tem arma, que é a picareta memeante. É, paladino tem arma, que é a vela prateada, a maravilhosa vela prateada. Enfim, o que mais? Guerreiro de bombinha tem arma, tem aquela Excalibur. Então, realmente, quebra de arma está poderosíssima. Aqui as épicas mais populares. Acho que não tem nem muita discussão, muita novidade. É, guerreiro e paladino, né? Uhum. Resume bem, né? E as raras mais populares. O ladino, o ladino. Claro, cara, essas épicas mais populares, tudo bem. Briga e escudada são maravilhosas, sem problema. Preparação também. Aliás, essas cartas aqui, elas sempre foram das mais usadas, né? Agora a picareta memeante entrando aí. Mas preparação, briga e escudada são cartas que sempre, sempre, sempre serão muito fortes. Porque ela, basicamente, ela é muito forte, né? Agora, dessas raras, o grupo de pilhagem é o que viabiliza o guerreiro, o ladino de tempo. O grupo de pilhagem é tão forte. Quando o ladino sai com essa carta na mão ou compra nos primeiros turnos, ele tem uma vantagem enorme na matchup. E eu gostaria de chamar a atenção também para o nosso querido Dinamitron, né? Dinamitron, meu Deus, Dante! Dinamitron, essa carta, ela é... Com o Kabu, então, né? Ela, eu não sei, eu não sei dizer. Eu não sei colocar em palavras. Quando eu estou jogando de guerreiro, ela é maravilhosa. E quando eu estou jogando contra, é tipo face palm, porque... Cara, 5 de mana para 5 de dano já é ok. Ainda deixa um lacai e o 3-4 na mesa. Que ganha rapidez se tiver com o Dr. Kabu, como você bem disse. Então, essas cartas são tensíssimas. Bom, você tem algo a adicionar, querido Dante? Sobre os competidores e sobre os decks que eles estão usando e as diferenças de cartas entre os decks? Sim, sim. Eu queria destacar, primeiramente, que Miracle Rogue, a gente tem 3 decks, né? Sendo que, na ranqueada, eu raramente vejo Miracle Rogue. E nesse torrent, a gente vê logo 3, né? Sendo que o tempo Rogue, mesmo estando tão forte, né? Sobrando de passos para Miracle Rogue, é impressionante, assim. Estou abrindo aqui uma lista do Bunny Hopper, né? Do Miracle Rogue. Roguinho dos Milagres. Lista bem curiosa, por sinal. Sim, ele embaralha lacaios no próprio deck. Provavelmente, ele embaralha cópias do barão, né? Do barão Fuba Lumba. E aí fica tirando valor disso. Interessante. Vamos ver aqui como é que isso vai rodar, né? Nos próximos... nesse torneio. Estou curioso, interessante. Roda Vendetta, Roda Procurado. Aquele pacote de rouba de carta da classe, né? Uhum. Tem Vendetta, tem a Ladra da Gang. Raposinha. Maravilhoso. Talvez eu teste esse deck na ranqueada. Gostei. Achei interessante. Achei interessante. Não é tão assim. Talvez tome um pau, mas assim. Contra Guerreiro deve ser muito interessante, porque você gera muito valor, né? E a ranqueada também tem muito guerreiro. Bom. Eu vi uma versão dessas com um nome também. Que ao invés do Fuba Lumba, ele comprava o deck inteiro, jogava nome e depois embaralhava um monte de nome no deck. Sim. É bem interessante também. E você estava comentando sobre o único paladino aqui, né? Que é o paladino, o meca paladino, que é de Roger. O Roger que ganhou o HCT de inverno e entra como um dos favoritos a ganhar essa edição também do Mundial. Não é curiosidade. Usa o Undertaker, né? O Corveiro. Ele usa tanto no meca paladino quanto no meca hunter, né? Assim, uma carta curiosa, porque uma lista desse tipo não vê na ranqueada. Por exemplo, talvez ele querendo se aproveitar da ausência de Silence, né? Que na ranqueada existe muita quebra de arma e pouco Silence. Então, talvez, querendo se aproveitar disso, né? Ele conseguir gerar um ataque infinito, né? Então, vai que pode ser uma zebra, né, Hugo? Exatamente. Falando da ausência de Silence, né? Um dos únicos decks aqui que tem, que roda um silêncio, é justamente o Guerreiro de Controle do nosso querido A83-650. E ele roda uma cruzinha. Roda também pandinha, né? Ele pode ficar voltando pra mão alguma carta. Que eu imagino que seja justamente esse bote pra tentar pescar a Elisiana ou, sei lá, qualquer lacaio que o adversário tenha no deck, né? A Elisiana que é o que viabiliza esse Guerreiro de Controle ser tão poderoso e ser até, talvez, mais poderoso que o Guerreiro Ímpar em questão de fadiga. Porque o Guerreiro Ímpar, ele criava algumas cartas ali com escornante, ali com um pacotinho de um goro que a Elize colocava no seu baralho. Mas agora a Elisiana, basicamente, ele te dá mais 10 cartas longe da fadiga, né? E se você tiver um banqueiro, vai te dar 20 cartas. Ou um pandinha. Ou um pandinha. É um negócio que é um pouco assustador, né? É uma partida que vai te se esticando eternamente. É, eu tenho medo das partidas do HCT durarem 40 minutos em ter o Guerreiro de Controle. É provável, é provável. Eu tinha ouvido um boato sobre essa Elisiana ter sido banida de alguns torneios oficiais. Eu não sei, claro que não é o caso do HCT. E, cara, com essa quantidade de Guerreiros de Controle, é provável que nós tenhamos umas partidas de 30 a 40 minutos, Dante. Exato, eu concordo. E ela também roda em Xamã Controle, né? Que é outro track chatíssimo de Controle que vem ganhando algum espaço, né? Ele é visto nas ranqueadas, mas a coisa que a gente não viu nessa lista foi Xamã Murloc, né? Xamã Murloc tá tão presente na ranqueada que aqui não deu as caras, né? Não deu as caras nesse torneio. E eu não tenho encontrado muito Murloc na Ranked, não, honestamente. Nos primeiros dias foi mais presente. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham achado interessante esse overview no HCT. Então, a partir do dia 24, dia 24, 25, 26, se não me engano, 27 tem também as finais. A partir das 23 horas, no canal Twitch.tv, King Venom Stream, eu estarei lá apresentando o HCT com ele. Pra vocês que gostam de Hearthstone, venham nos acompanhar e ver essa expansão que, pra mim, está divertidíssima, que é o Rise of Shadows. Finalmente rotacionaram aquelas cartas quebradíssimas, cabulosíssimas. E eu acho que o jogo está divertido once more, não é mesmo, querido Danto? Exatamente. Muito bem. Alguma consideração final? Quer falar pro pessoal do canal, se eu seguir nas redes sociais? Queridos, Dante é o editor do Ogro no YouTube. É ele que cria os vídeos juntamente com uma equipe, com a Pri, com o Speed, com a Hortência, mas ele coordena tudo. E ele também é finalista de uma das Copas Venoninho, que é justamente o do nosso querido King Venom. Chegou na final dando muito orgulho para o Ogrão e para a sua trupe. Então, ele é um grande especialista em Hearthstone. Está comigo nessa empreitada também, de chegar no Lenda. Mas eu, Dante, eu confesso pra você que eu sou um grande fracasso, que eu chego no Rank 2 e aí eu caio tudo de novo. É, é brabo, né? Você tá nessa também? É igual jogar Overwatch sem mod de performance, né? É frustrante. É, então é isso aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A nossa live é twitch.tv.com.org. Se você quiser ir lá, deixar o follow e ativar as notificações. Um grande beijo do Ovo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. E ativar as notificações. Obrigado.